Vou fazer um passeio agora, esse tema é bastante agradável, visitar o Golden Gate, o passeio daqueles emocionantes, que custa a vontade, vamos fazer um passeio básico, vamos fazer a estação Golden Gate em print, e a Alcatraz, quem não conhece, é uma boa opção do passeio, se você não, nunca viu, venha, venha! Estamos aproximando da Golden Gate Bridge, uma das maiores ponte do mundo, morreram milhares de pessoas construindo esta ponte aqui, ela é famosa pelos seus filmes de Hollywood, daquele lugar que eu acoloro. Onde está eu? Vamos agora, Daniel. F*** aqui! Ah, é? o que que aconteceu? o que que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? não, não foi sério o que aconteceu? solta solta ai galera vai ser mais a grande frente fonte fantástica essa luz de casa você vê totalmente uma vantagem A gente vai passar pelo Alcatraz agora, só que não entra lá dentro não. O pacote aí não concluiu não. Barato, né? A gente vai passar pelo Alcatraz agora. 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 Mas olha a qualidade do ambiente. A gente vai passar pelo Alcatraz. A gente vai passar pelo Alcatraz agora. A gente vai passar pelo Alcatraz agora. A gente vai passar pelo Alcatraz agora. A gente vai passar pelo Alcatraz. A gente vai passar pelo Alcatraz agora. A gente vai passar pelo Alcatraz agora. A gente vai passar pelo Alcatraz agora. A gente vai passar pelo Alcatraz. E por isso ainda vai passar pelo Alcatraz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.